Boa noite, boa noite Meu nome é Camille Representando o dia do rock Hoje é 13 de julho O dia do rock Fazer um rock nacional pra nós Que eu não apeteço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Não pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Despederemos entre monstros Da nossa própria criação Será que será noites inteiras Talvez por meio da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Nos dê nosso coração Será que será noites inteiras Será que só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que a natureza está em vão? Será que vai acontecer? Será que vamos conseguir vencer? Será que a natureza está em vão? Será que vamos conseguir vencer? Vou ligar pra ele, se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter me responder Eu não sei nunca mais Eu não sei quem Obrigada